E aí, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, o Bento tá aí passeando, tô aqui passando roupa, porque tem uma entrada e uma saída nos apartamentos e eu tenho que ter essa roupa passada e organizada até essa tarde. Então, ó, não dá pra vocês verem, mas eu já passei três sacolas de roupa, porque a semana passada eu não passei tanta roupa, porque como não tinha, então eu resolvi passar tudo hoje de uma vez só. Eu vou conversando com vocês, vou contando minhas coisinhas, como se diz. Queria falar pra vocês, me perguntaram pra fazer um vídeo falando sobre renda extra. Gente, tem tanto tipo de renda extra aqui, igual no Brasil, você pode fazer coxinha pra vender, se você tem um dom de fazer coxinha, você pode fazer coxinha, empanadinha, que o povo compra. Aí muitas pessoas falam, ai, mas é ilegal esse te pegar. Gente, quem vai te pegar? Apesar que tem muitos brasileiros desgraçados, sabe? Que eles não têm o talento e a capacidade de fazer nada, então ele vai lá e te denuncia. Isso aconteceu também com os paraguaiai. Fazia comida paraguaia pra entregar em casa e denunciaram eles. Então, assim, eu acho que não importa a nacionalidade, quando a pessoa é a falta de caráter, vai te denunciar. Mas, assim, eu tenho amigas aqui em Salamanca que elas fazem, congela e vende tudo congelado. Ou, às vezes, a pessoa que é frito e ela vende frito. Mas a maioria, e eu mesmo compro dela, ela vende congelado. E ela vende muito bem. Ela vende, acho que, 20 mini salgados, pequenininho, por 10 euros. No pacotinho congelado. E quando é assado, ou quando é frito, eu acho que é mais caro, não lembro, porque eu nunca comprei frito. Eu sempre compro congelado, mas tudo é mini coxinha. Gente, e não tá barato, mas também não tá caro. Eu acho que compensa, já que também pode ser uma linha extra. E tem até uma moça também, que eu vejo ela pra cima e pra baixo, na Espanha, vendendo coxinha, ela mora em Alicante. Acho que chama Sara o nome dela. O que ela faz? As coxinhas e vende, ela vai levar, ela fala, ó, tal dia eu estarei em tal lugar, pras pessoas fazerem encomenda. Aí ela sai entregando. Então, assim, compensa. Se você tem esse bolo no pote, muitas aqui querem, eu mesmo. Se eu tivesse aqui alguém que vendesse bolo no pote, eu compraria. Mas aqui na minha cidade mesmo não tem. A única que faz é um salgadinho, Adriana, e agora tem outra brasileira que ela faz bolo de aniversário. Ovo da Páscoa, que mesmo eu nunca vi ninguém fazer, ninguém publicar em redes sociais, na minha cidade, tô falando aqui em Salamanca, que faça. Se você tem torta salgada, eu mesma não tenho muito dom pra isso, não. Fazer um bolo pra Bia uma vez, um desastre. Então, assim, eu mesma pra bolo, bolo enconfeitado, essas coisas, eu não sou muito boa, não. Eu sou boa mais pra salgada. Mas, assim, eu também tenho minhas rendas extra, que eu corro atrás, vendo biquíni, lingerie. De graça a Deus, eu já tenho uma clientela muito grande mesmo, grandíssima, de biquíni, calcinha, de... Então, assim, eu sei que eu vou comprar 40 e eu vou conseguir vender os 40, porque, assim, eu tenho cliente que elas... Que elas... Compra 5, 6, uma vez só, sabe? Então, graças a Deus, eu também tenho essa renda extra de vender. Roupa brasileira é aquela coisa. Depende... Modinha. Muitas... Eu conheço aqui pessoas que vendem modinha, só que vendem muito barato. Então, aí você tem que ver se compensa o valor do frete, o valor do gasto que você tem pra vender pelo preço que você vende. Porque eu conheço menina que vende a 15 euros, 20 euros, 30 euros um vestido. E, claro, a gente sabe que as coisas no Brasil é caro, não é barato. Então, assim, roupa... Eu sei que também shampoo, claro, mas shampoo é um pouco complicado para trazer. Ainda mais quando... Eu sei que até uma moça fez um comentário, fez um depoimento do shampoo... Um shampoo da Natura, que ela trouxe. E esse shampoo, o cara colocou lá pra fazer o teste da maconha, de droga, e ele ficou azul. Então, assim, era um... Aí, ela falou até que eu provar que eu não tinha nada que ver, que não era eu, que era o produto do shampoo, não sei o que. Porque era a Natura, aquele acho que é Sol, a linha Sol, o Sol da Natura. Então, ela disse que trouxe e até provar que ela soou muito e sofreu muito, pra conseguir provar ali que ela não tava trazendo coisa errada. Se eu achar o link, o comentário que ela fez no grupo lá Brasileiros de Madrid, aí eu coloco aqui pra vocês lerem. Mas faz muito tempo, então, assim, eu não sei se eu vou achar. E assim, o que mais que... Gente, tudo, tudo com ter renda extra que vocês puderem fazer aqui, é... Conseguem a dinheiro. De comida. O povo gosta muito de comida, comida pra levar. Aqui tem muitos bares que fazem comida brasileira. É... Feijoada. Mas, se você fazer feijoada... Aquele muito grupo de brasileiro. Se você fazer feijoada em Madrid mesmo, vamos supor, em Madrid, e entregar... Só que tem que ser assim. Um tem que gostar. Se aquela pessoa que você vendeu, e ele não gostar do seu... Do seu produto, ele vai contar pro outro, aí já começa. Ninguém quer. Porque, assim, eu tive um problema também com... Com o biquíni. Com a senhora lá. É... E ela falou mal do meu produto. Ela falou. E ela... E eu peguei e falei pra ela assim, falei, olha... É... Cada um a cada um, né? Se você... Tem gente que vai gostar, tem gente que não. E eu falei pra ela, esses biquíni, eles não são biquíni... Quando eu avisei, ela falei, olha... Ele é básico, eles são pra tomar sol, pra fazer marquinha. Esses biquíni, não é biquíni pra você ir numa piscina, porque ele era feudal e tal, e aqui... Numa piscina do... Da sua cidade. Não. Ele é mais biquíni pra praia, não sei o quê. Aí ela pediu um tamanho M. E eu vi a foto dela, uma bunda, gente, que era um GG. Eu falei pra ela assim, falei, olha... O M vai ficar pequeno pra você. Não, eu uso o M. Mas o formato deles não são tão grandes. Não, 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 não. É o M. Quando eu enviei o biquíni pra ela, ela pegou e falou, não, mas é pequeno. Eu falei, olha... Aí eu fiz o print da conversa, mandei pra ela. Falei, olha aqui, eu falei pra você que o biquíni era pequeno e você falou o que você queria. Aí ela começou a falar que eu era caloteira, que eu queria... Eu falei pra ela, você acha que eu vou me sujar por causa de 13 euros, que o valor desse biquíni eram 13 euros. Aí ela pegou e falou assim, que era aquele dinheiro de volta. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, tá, vou te dar o meu dinheiro de volta. Aí eu falei pra ela, me manda os biquíni que eu te devolvo o dinheiro. Aí ela, não, se você não me mandar o meu dinheiro, eu não te devolvo os biquíni. Eu falei, então, a gente vai ficar aí na praia. Por que eu tenho que confiar em você e você não confia em mim? Então, primeiro, você me manda a minha mercadoria que eu te enviei e eu vou te enviar o seu... o seu biquíni. Aí, claro, eu acho que ela falou pra cunhada dela, né? Aí ela falou, não, você não tem razão. Aí eu peguei e conversei com a cunhada dela. Eu falei, olha, eu expliquei pra ela que o biquíni não é pequeno, assim, assim, assim. Aí ela pegou e falou pra mim bem assim, não, ela vai ficar com o biquíni. Mesmo assim, ela vai ficar com o biquíni. E ela ficou com o biquíni. Aí ela me bloqueou. Aí depois eu fiquei sabendo que ela tinha falado mal de mim pra outra cliente minha lá em Madrid, que essa cliente minha ela comprou comigo muitas vezes. Aí a boa falou assim, não, a gente não deve estar falando da mesma pessoa. Aí ela falou assim, não, é a menina de Salamanca mesmo, comprei com ela, assim, assim, assim. Aí a minha amiga mandou pra mim, eu falei, ai, Cris, o que aconteceu com a amiga minha que comprou de você? Aí eu mandei a conversa pra ela. Aí ela pegou e falou assim, não, ela não tem razão. Aí a minha cliente falou pra ela, não, eu li a conversa sua com ela e você não tem razão. Porque você, ela te avisou que o biquíni era pequeno e ela falou, e já aconteceu comigo. Eu comprei cega com ela porque ela comprou de mim naquela época. No ano passado, ela comprou 160 euros, assim. Aí eu falei pra ela, eu falei, não, eu faço pra você contra reembolso, né? E algum problema, eu troco pra você. Acho que era quatro biquíni, quatro ou cinco biquíni que ela ficou. E eu troquei pra ela, teve um que não serviu e eu troquei pra ela, tipo, ela falou, pois eu não tive nenhum problema com o Cris. Aí, claro, sempre tem um pra falar mal. Mas voltando ao caso das rendas extras. Gente, tudo que você for, for o seu dom, dom de, de bordado, de, de pintar, de fazer as coisas. Aqui tem muito brasileiro, que gosta de pano de prato, eu não uso pano de prato bordado na minha casa, não. Eu só tenho um, eu não gasto dinheiro com pano de prato, porque assim, já fiz essa besteira de ter 70 panos de prato. Pra quê? Aqui na minha casa eu compro 5, no Ikea. Quando eles vão ficando amarelo ou manchado, porque o massa de tomate ele mancha muito, às vezes a gente mela de massa de tomate alguma coisa, eu vou lá e jogo fora. Aí eu vou lá no Ikea e compro mais 5. Eles são bem básicos, eu tinha até um aqui agora, bem basiquinho, de listrinha, e custa 3 euros. 3 ou 4 euros, e vem 5. Então assim, é o gasto que eu tenho só esse nesses panos de prato. E não sou a louca do pano de prato igual muita gente, não. Mas tem gente sim que compra, que gasta, que gosta de artesanato, se você sabe fazer. Então assim, aqui tem muita rendeza, porque tem muito brasileiro que tem vontade e sente falta das coisas do Brasil. Gente, então é isso. Um beijo, fiquem com Deus.